Muita gente acha que vai criar um canal no YouTube, sei lá, um podcast no YouTube e vai estar bombando depois de um mês, vai estar rico em menos de um ano. Na verdade é que é muito difícil isso acontecer, eu estou sendo honesto com vocês. Mas se você quer botar o pé no chão e dar passos firmes e alcançar um milhão de inscritos, hoje eu vou te explicar o que realmente separa as crianças dos adultos quando eu sou um teu mental de audiência. Fala, galera, Trunks! Peter aqui. Bom, volta e meia, alguém comenta Ah, Peter, pra você é fácil, você já tem milhões de seguidores. Mas você acha que é fácil chegar onde eu cheguei? Tipo, foi assim? Apertei o interruptor e já tinha milhões de seguidores, de inscritos? Não, né? Se você achar, eu vou te explicar algumas coisas agora, ok? Bom, eu estou na internet há muito tempo, ok? Mas vamos só falar da minha trajetória do YouTube. Eu quero me focar aqui em YouTube, né? Eu estou com várias redes sociais, né? Instagram, Twitter, TikTok, mas vamos focar no YouTube. Eu comecei no YouTube, no TV Cifras, lá pra 2008, se não me engano, ok? E pô, eu penei, penei pra caramba, não consegui bater um milhão, pelo menos na fase que eu estava girando lá, saindo, eu estava com menos seguidores. O canal continuou, depois a gente acabou desistindo do canal porque flopou o canal, o TV Cifras. Mas aprendi muito com esse canal, aprendi muito, mas muito mesmo. O que funcionava e o que não funcionava. Aliás, eu aprendi muito o que não funcionava e resolvi criar um canal novo, não repetindo os erros que eu cometi no outro canal, né? Criei o Winnerd, o Winnerd fez tudo certo. E olha, eu criei o canal no YouTube em 2013, mas não publiquei vídeo nenhum. Só fui publicar vídeo em 2014. Pra chegar do zero ao milhão, eu demorei mais ou menos dois anos. Então, não foi rápido. Mas ao mesmo tempo foi, comparado aos padrões de hoje, né? Tipo, é uma coisa que a gente foi galgando, separar pra fazer a matemática mesmo, né? Um milhão, divide um milhão pelos dois anos que eu fiquei dia a dia. Você vai ver que não foi uma coisa tão simples também, mas também não foi uma coisa que não estava parada. Eu sei que depois desse primeiro milhão foi muito mais fácil chegar a mais inscritos. E é assim com todo mundo. Quando você atinge seu primeiro milhão, seus primeiros 100 mil, você começa a ter mais seguidores, mais inscritos. As pessoas vão te enxergando mais, o próprio algoritmo vai te dando mais alcance. Então vai acontecer com você também, na tua trajetória vai acontecer exatamente assim com você. Então agora eu quero te dar sete dicas que é infalível, ok? Segue essas sete dicas que você vai chegar no teu primeiro milhão até rápido, mais rápido pelo menos do que a concorrência no teu nicho. Isso eu te garanto, só segue. E a última dica, eu vou mostrar na minha tela aqui, como que a gente pega o hype, aproveita usando inteligência artificial. Acho que vai explodir sua mente, então vamos lá, vamos começar. 1. Pesquisa de concorrência. Eu sempre falo isso pra vocês, aliás, as dicas que eu vou daqui, praticamente eu já falei também, mas eu quero sempre reforçar, até de repente eu trago uma coisa nova ou outra, né? Mas quando eu falo concorrência, pesquisa de concorrência, eu bato numa tecla que muitos dos meus alunos não seguem, cara. Eles esquecem de seguir isso. E eu falo pra você agora, não precisa nem comprar curso meu, nenhum. Simplesmente segue essa dica aqui que vai fazer uma diferença gritante pra você. Eu prefiro até que você siga essa dica e não compre curso nenhum do que comprar curso e não seguir essa dica, ok? O que que é isso, Peter? Você vai montar o seu canal, vai criar o teu canal, vai ter um nicho, vai ter um tema que você vai abordar. Olha dentro do YouTube outros canais que fazem basicamente o mesmo conteúdo que você. analisa o que que funcionou pra eles, o que que não funcionou. Bota numa planilha, bota num bloco de notas, não sei, anota isso. Bota lá o que que tá funcionando, as formas como que esses apresentadores estão falando, o que que eles estão abordando, os títulos que eles estão fazendo. É uma pesquisa, é uma análise certinha do que que eles estão fazendo. E melhor ainda, se você ainda não criou teu nicho, pesquisa a concorrência antes de criar. ver o que que eles estão fazendo e tenta fazer um pouco diferente. Isso faz uma diferença gritante. Só o fato de você já abordar o conteúdo já vai ser diferente, né? Porque é você que tá trazendo o próprio conteúdo, então já vai ser diferente. Mas se puder trazer algo diferente pra porra, não é misturar conteúdo nerd com culinária, não é isso, olha, ninguém fez isso ainda. Pô, mas será que alguém vai querer isso? É você trazer algum tipo de abordagem diferente, alguma informação a mais, algo do tipo que as pessoas não fazem. Às vezes é difícil você pensar em algo, mas geralmente tem, ok? E lembrando, só o fato de você já estar falando isso, já vai ser diferente. É igual eu, quando eu comecei a fazer canal no YouTube de conteúdo nerdístico, já tinha. Tinha lá o jovenete, tinha o homenete. Mas porra, era o meu jeito e funcionou, né? Dois, comece. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que essa dica já fala por si só, né? As pessoas ficam postergando, direto, direto postergando. Não, vai condensar, vai deixar. Não, eu tô aprendendo um pouquinho mais. Não, primeiro eu quero aprender pra depois fazer. Cara, só começa. Faz o raio do teu canal. Pô, não tem... Sabe criar vídeo? Faz um... Faz um canal e faz canal com short, cara. É, com short. Você não faz Tik Tok, você não faz Reels no Instagram? Por que que você não faz um canal também seguindo o mesmo molde do Tik Tok e do seu Instagram com Reels? Faz short, cara. Eu até falei, cara, sai e filma a formiguinha na rua, mas peito meu canal, vai ser de culinária. Pô, mas tu não tá começando, cara? Começa, estão filmando tua mãe fazendo kiwi. Não sei, cara. Você tem que começar. Pra quê? Porque isso já vai te colocar no campo. Já vai te colocar entendendo o mecanismo, aprendendo o algoritmo. Cara, você não tem noção como isso faz diferença na tua trajetória. Quando você começa, você começa a entender como que funciona o algoritmo. Você começa a estudar números. Você começa a ver tua audiência. O que que eles estão pedindo? Um comentário já faz uma diferença gritante pra você. E quem sabe, de repente, se você começou errado, não dá tempo de você dar um passo pra trás, abrir um outro canal, mas pelo menos abrir um canal certo. Foi o que eu fiz com TV Cifras. Comecei errado, fui pro outro, fiz certo. Então, começa. Três, qualidade. Bom, aqui é aquela coisa de sempre, né? Qualidade, primeiro vamos falar de qualidade técnica. Visual e, principalmente, áudio. Peito, você sempre fala isso. Eu sei, mas eu tenho que falar. Senão você vai ver esse vídeo isolado aqui e não vai ter essa informação. Você não vai entender. Mas quando eu falo qualidade também, eu quero que você entenda o seguinte. Qualidade como um todo, inclusive, do que você vai abordar no teu canal. Qualidade de cenário, qualidade de iluminação, qualidade de áudio, qualidade de visual. Tudo bem, isso é técnico, isso é bacana. Isso atrai as pessoas. Isso faz com que a pessoa sinta mais prazer em seguir o teu canal. Porque tá vendo uma coisa de qualidade, profissional. Mas a qualidade do tema, a qualidade com que você faz, com que você fala com as pessoas, com a qualidade com que você passa a informação, isso é também gritante. Não existe diferença. Então, estuda bem a forma como você vai fazer o roteiro. Qualidade é tudo. É tudo hoje em dia. Então, assim, na base do que vai te dar mais acesso é qualidade. Ô Peter, lógico que a gente sabe disso. Tem gente que não sabe, ok? Então, investe em qualidade como um todo. Tanto na qualidade técnica, como na qualidade da comunicação, do que você vai passar. Quanto mais a pessoa sentir que você é um canal profissional, mais chance você tem de ter seguidor. Até, tipo, de forma homogênea. As pessoas vão seguindo sem você pedir pras pessoas seguirem, né? Às vezes você não tem nem qualidade técnica, mas a forma como você se comunica é suficiente pras pessoas seguirem você. Aliás, tem vários canais assim, né? Então, investe na qualidade como um todo. Seguindo a parte técnica, a parte de abordagem, de roteiro, a parte de SEO, tudo que eu já vou falar. E se puder, garante uma qualidade mínima, né? Não é porque você vai estar aumentando a quantidade, você vai baixar a qualidade. Qualidade sempre vai te dar mais seguidor. Quatro, consistência. Bom, essa é uma dica que funciona pra tudo na vida, não só pra um canal no YouTube. E quando de consistência, é obediência. É você continuar sempre postando, não importa os momentos. É você vencer aqueles momentos de baixo número. De quando você tá olhando e diz, pô, meu canal não tá indo bem. Isso é fase, cara. Eu já vi muita gente passar por essa fase. Já vi muita gente ficar também, desistir. É horrível quando acontece isso. A pessoa sente vontade de desistir e isso funciona. Parece que isso reflete em tudo na vida da gente. Você tá fazendo uma dieta, viu que, porra, não tá funcionando, não tá vindo a barriga tanquinho, você desiste, né? E basta você ter consistência que uma hora vai vir. Tocicamente, você tem que fazer a coisa acontecer, né? Não adianta você fazer dieta comendo batata frita. No YouTube, é a mesma coisa. Continua publicando seu vídeo. Sendo obediente ao teu schedule, ao que a tua audiência quer. E mantenha consistência. Não para. Vai fazendo sempre. O resultado vai chegar. Mas não adianta só consistência. Tem que ter muito mais coisa, né? Vamos seguir. Eu não sei se eu já falei isso antes, ok? Mas eu vou falar isso aqui agora. Pelo menos nos meus treinamentos eu já falei. Eu acho que o YouTube é um pouco injusto com as pessoas que começam na plataforma. Por quê? Você não consegue ser autêntico no início. Mas tem que ser. Eu vou explicar. Por exemplo, vamos supor que você é um cara que gosta de zoar pra caramba. Você tem o teu jeito zoador. E esse é você. Esse é você. Mas você sente que se você for esse cara no YouTube, as pessoas vão... Pô, que isso, cara? Deixa de ser ridículo. Tá pagando mico aí, cara. Não tem isso também. Eu já vi canal assim. O cara tá sendo todo... Tá bacana lá, sendo o jeito dele autêntico, fazendo palhaçada e tal. E é o jeito dele, mas não tá funcionando. A galera tá caindo em cima dele. E isso é um dos tipos de autenticidade. É ser você mesmo. É você ter opinião. É você passar o que você realmente quer. Só que no início pode ser problemático. Então, por isso que eu falo, o YouTube é injusto, né? Eu já não tenho esse problema. Eu posso ser eu mesmo. Eu posso falar qualquer coisa que a galera já sabe como eu sou. A gente já tem intimidade. Você já me conhece há muito tempo. Então não tem problema eu ser eu. E a autenticidade dá inscrito. Dá inscrito. Vou dar um exemplo. Você vê, por exemplo, o Gway Nerd. E pega um outro site nerdisco aí, por exemplo. Outro canal, desculpa, nerdisco. Que só dê a notícia. Pô, vai estrear o filme tal no dia tal. Isso é uma notícia. O que tem de opinião aí? Não tem. O cara não virou. Vai estrear o filme tal. Pô, eu acho que esse filme vai ser uma droga. O cara não falou. Isso tem um peso gigante. Mas, Pedro, isso não divide a opinião da galera? Você não perde gente dando o tipo de opinião? Essa opinião mais enfática, mais forte? Sim, você divide e você perde, gente, realmente. Tem gente que não gosta do que você fala. Só que você passa a ser porta-voz de muita gente. E essa galera te segue fielmente. E é isso que você quer. Você não tem que ter medo de opinar, ok? Lógico, você tem que ter. Tem que pisar em ovos quando você vai dar opinião que pode machucar algumas pessoas. Mas, cara, do tipo... Pô, eu acho que esse filme é uma porcaria. Não, não gostei do filme. Ah, o filme tem mulher, Pedro. Você está falando que não gostou? Não gostei mesmo, me dane-se. Você tem que ser forte para esse ponto. Você vai ser julgado por todo mundo. Então seja autêntico na sua forma de ser, nas suas opiniões. Mas vai começando lentamente, ok? E vai soltando a sua autenticidade. Mas nunca abandona isso. Isso faz diferença também para você conseguir. Seguidor. Não é nem inscrito. Seguidor. Porque para onde você for, esse cara vai junto com você. Seis. SEO. Muita gente diz hoje em dia que não. SEO não funciona tanto quanto funcionava antigamente. SEO não funciona mais. Porra, galera. Eu posso falar para vocês o seguinte. Qualquer canal que eu crio hoje. Eu vou conseguir fazer inscrito com ele. Qualquer canal. Cara, se eu criar um canal agora. Sei lá, cara. Falando sobre câmera fotográfica. Falando sobre lixo na rua. Eu vou conseguir botar gente, cara. Porque é o que eu falei. Eu sou um cara autêntico. As pessoas vão lá para onde eu estou. Querem ouvir a minha opinião do maluco do Pedro. E eu aprendi com isso. Eu sei o que tem que se colocar ali para você conseguir. Para furar bolha. Porque quando a gente fala de SEO. Search Engine Optimization. Que são as técnicas de você falar com o algoritmo. Você também mostra para o algoritmo. Você também faz o algoritmo furar bolha. Você não traz só gente que vai seguir você. Você traz gente que não te conhece. Olha o meu canal Malafeita. Olha o canal Nerd Negócio. Quanta gente que não comenta aqui, por exemplo. Pô, não conhecia. Não sabia que você tinha iNerd. Cara, quando eu olho no Malafeita. Que é meu canal de viagem. Alguém falando. Eu não sabia que você tinha canal de nerdice. Cara, eu fico... Cara, como é que pode, né? Estou no YouTube há tanto tempo. Quase 14 milhões de inscritos no iNerd. E a pessoa só me conhece no Malafeita. São bolhas. Mas você consegue furar bolha. Ainda hoje. Então isso é bacana demais. Isso você faz com SEO. Como? Com títulos bacanas. Com títulos que as pessoas estão procurando. Com capas que são atraentes para caramba. Que a pessoa olha para aquela capa. Veja a capa muito diferente. Eu sei. Vocês vão falar, Peter, você sempre fala isso. Cara, e sempre que eu falar de YouTube, eu vou falar isso. Enquanto durar, eu vou falar isso, ok? Porque eu tenho que bater nessa tecla. Você tem que seguir isso. Isso não é porque vem da minha cabeça. Tipo, ah, Peter, está falando só para preencher vídeo. Pô, não, cara. Você acha que eu vou abandonar SEO nos meus vídeos? Só que a principal dica vai vir agora. A sétima dica. Sete. Hype. Eu também bato muito nessa tecla de hype. Acho que vocês sabem o que é isso. O que é hype, Peter? Vamos falar o que é isso. Hype é os assuntos do momento. É você levar para o teu canal um assunto do momento. Mas, Peter, meu canal é de dentista. Não tem assunto do momento. Sempre tem. E você pode migrar assuntos do momento, assuntos que não tem nada a ver com a tua área, para o teu canal. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui na minha tela. Entrei aqui no G1, tá? Escolhi o G1. Com certeza, o G1 vai ter algum assunto do momento. Entrei na capa. A primeira coisa que aparece para mim aqui, ó. Eclipse Solar Total. Americano se reúne para ver o fenômeno. Beleza. Vamos explorar esse assunto aqui, esse tema, esse hype, dentro de alguns nichos diferentes. Vamos lá. Bom, tá aqui. Entrei no GPT32K e escrevi. Cite três títulos de vídeo para um canal nerd no YouTube sobre o eclipse total que vai acontecer nos Estados Unidos. Canal nerd no YouTube, ok? Bom, se bem que tem relação com o eclipse solar, mas a gente vai tentar outros também. Vamos enviar. Explorando o eclipse total nos Estados Unidos. Curiosidades e mistérios revelados. O eclipse total nos Estados Unidos. Guia completo para observadores nerds. Olha que bacana. Eclipse total nos Estados Unidos. A ciência por trás do espetáculo celestial. Então agora vamos trocar para game. Sei lá. Para um canal gamer. Vamos ver o que ele vai fazer para a gente. Se tem um canal de game, vai explorar esse nicho. Fortnite. Evento especial de eclipse total nos Estados Unidos. Desafios e recompensas. Minecraft. Construindo uma réplica do eclipse total nos Estados Unidos no jogo. Overwatch. Desafios especiais de evento durante o eclipse total nos Estados Unidos. Ok. Agora vamos fazer para um canal de dentista. Será que ele vai? Nem eu sei se vai. Vamos ver. Dicas para cuidar dos dentes durante o eclipse total nos Estados Unidos. Cara, isso é espetacular. Olha só. Por mais que você seja dentista e vai falar para mim. Peter, isso não faz o menor sentido. Eu estou rindo. Porque provavelmente não deve fazer o menor sentido. Mas você tem que dar um jeito de fazer. Cara, é isso que eu acho legal. Como manter a saúde bucal durante o eclipse total nos Estados Unidos. Orientações de um dentista. Live. Respondendo perguntas sobre saúde bucal durante o eclipse total nos Estados Unidos. Quer ver que legal? Olha só. A gente vem aqui agora. Porque provavelmente você deve estar falando. Peter, não me engana não. Isso aí. É ele mostrando título e não dá para criar conteúdo nenhum com isso. Eu pensaria isso também. Porque eu não sou dentista, né? Mas a gente tem um título, tá? Então vamos lá. Crie um roteiro para um vídeo com o título... Vamos botar esse título aqui, tá? Aqui. Vamos ver. Vamos ver mais ou menos o que ele vai criar. Introdução. Cumprindo... Vamos ver, vamos ver. Ele está criando, ele está criando. Introdução. Cumprimento e introdução do tema do vídeo. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre como cuidar dos nossos dentes durante o eclipse total nos Estados Unidos. Sabemos que esse evento é emocionante. Mas não podemos descuidar da nossa saúde bucal. Então fiquem ligados nas dicas que tem para vocês. Importância da saúde bucal. Explicar a importância de manter a saúde bucal em dia. Mesmo durante eventos especiais como o eclipse total. Destacar durante a higiene oral adequada... Não. Destacar como a higiene oral adequada contribui para a saúde geral do corpo. Alimentação saudável. Dicas de alimentos saudáveis que favorecem a saúde bucal. Cuidados de consumo... Olha. Cuidados com o consumo de alimentos e bebidas açucaradas durante o eclipse. Tem algumas coisas que eu acho que dá sim para transportar. Eu acho que é barato. Porque, por exemplo, explicar a importância de manter a saúde bucal em dia, mesmo durante eventos especiais. Do tipo, pô, você vai viajar, não esquece de levar a tua pasta de dente. Cara, por mais que sejam dicas óbvias, isso dá view para o teu canal. Isso vai te dar muita view. Olha, eu desenvolvi uma coisa chamada fórmula do hype. Eu nunca falei para vocês, né? Eu bato nessa tecla do hype, mas eu nunca falei que eu uso algo que entre o nosso time a gente chama de fórmula do hype. E usa muito esse tipo de técnica, ok? Mas a gente usa muito mais técnica voltadas para isso, para migração de hype, para saber construir conteúdo em cima de hype. E é isso que eu quero mostrar para você no desafio fórmula do hype que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26. Se você quiser participar e realmente ter acesso a esse conteúdo que vai ser fechado, não vai ser aberto, toca aqui embaixo. Se inscreve nesse desafio que vai ser impressionante, vai mudar o jogo de muita gente. Quer que mude o teu jogo no YouTube de forma definitiva? Entra aqui. Eu duvido que isso não vai te explodir atualmente. Estou esperando você do lado de cá. Se tiver qualquer pergunta sobre YouTube, manda aqui embaixo que eu vou trazer vídeo para você. Ainda vou citar você, ok? No vídeo. Então manda ver, estou esperando os seus comentários. E estou esperando você também na fórmula do hype, deixei o link aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo, galera. Agora eu espero a sua inscrição, que vai ser muito importante. Parece que esse trabalho sempre te dando dicas, dicas bacanas demais. Eu tenho certeza que uma dessas dicas pode mudar completamente o jogo da tua trajetória na tua vida profissional. Então segue aqui, ativa o sininho e até a próxima. Fui!